O que é o puritano? E aqui eu marquei algo, eu me referi como uma barganha entre o pai e o filho. E o que John Flavel está fazendo é simplesmente estabelecer o que nós conhecemos como o conselho eterno da redenção. Que mesmo antes da queda da humanidade, antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado, determinado como ele nos salvaria ao longo da vida e da morte e ressurreição do seu filho. Então eu chamei isso de a barganha do pai e ilustra lindamente a doutrina da propiciação. Então agora eu vou ler. Flavel escreve. Aqui você pode supor que o pai disse ao dirigir sua barganha com Cristo por vocês. O pai fala, meu filho, aqui é uma companhia de pobres miseráveis que se desfizeram totalmente e agora estão abertos à minha justiça. A justiça exige satisfação para eles ou eles irão satisfazer a si mesmo na ruína eterna. O que deve ser feito por essas almas. E então Cristo retorna. Ó meu pai, tal é o meu amor e minha misericórdia por eles, que ao invés de perecerem eternamente, eu serei responsável por eles como fiança. Traga todas as contas deles para que eu possa ver o que eles devem ao Senhor. Senhor, traga tudo para que possa haver, não depois de acertos com eles, mas em minhas mãos, tu exigirá tudo. Eu prefiro escolher sofrer a sua ira. Então eles deveriam sofrer, mas sobre mim, meu pai, sobre mim, que estejam todos mortos. E o pai responde, mas meu filho, se você empreender tudo isso por eles, você deve contar e pagar até o último preço, sem abatimentos. Porque se eu os poupar, não te pouparei, filho. O filho responde, eu contento, pai, que assim seja. Leve tudo sobre mim, e eu sou capaz de descarregar isso, embora tenha se mostrado uma espécie de ruína sobre mim, embora tenha apobrecido todas as minhas riquezas, esvaziado todos os meus tesouros, ainda assim eu estou satisfeito em empreender isso. Agora vamos olhar para algumas grandes verdades a respeito da doutrina e da propiciação, que é apresentada e escrita aqui por John Flavor. Antes de mais nada, o pai. Muitas pessoas têm o entendimento errado de que o pai havia determinado derramar sua ira sobre os pecadores. Mas aí que o filho impede o pai, a obra do pai, e que ele faz tudo o que deve fazer para apaziguar o pai, e isso é simplesmente uma mentira. Nunca se esqueça de João 3,16, porque Deus, falando não apenas do filho, mas do pai e do espírito, porque o pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Nossa redenção é, antes de mais nada, o plano de Deus, o plano do pai. Então ele diz, meu filho aqui é uma companhia de pobres miseráveis, de almas miseráveis, que se desfizeram totalmente, somos nós. Você e eu, por intermédio do nosso pecado, nós nos arruinamos. E diz, e eles agora estão abertos à minha justiça. Você entende? Deus é um Deus amoroso, mas ele não ama as custas ou a parte da sua justiça. Ele deve ser amoroso e justo. E quando ele ama, deve ser em acordo perfeito com a sua justiça. E você pode ver agora, porque o pecado apresenta tal problema. Ele diz, meu filho, aqui é uma companhia de pobres miseráveis, que se desfizeram totalmente e agora estão abertos à minha justiça. Justiça, justiça divina. A justiça exige satisfação para eles, ou eles irão satisfazer a si mesmos na ruína eterna. O que deve ser feito por essas almas. Agora, essa é uma das verdades mais importantes em todas as escrituras. Na verdade, mesmo que você não ouça muito a respeito disso hoje em dia, se você dissesse, o que está acontecendo em todas as escrituras? Toda a escritura tem a ver com uma coisa, a revelação dos atributos de Deus em perfeita harmonia e em plenitude. Agora, aqui está o problema. O homem pecou. E a justiça divina, a própria justiça de Deus, exige punição. E ainda assim, Deus também é amor e deseja. Ele tem misericórdia do pecador. Ele deseja a salvação do pecador. Mas se Deus é justo, ele não pode simplesmente perdoar. Então, a questão em toda a escritura é como Deus pode ser justo e ainda assim justificar homens ímpios. Como ele pode ser fiel à sua santidade, à sua justiça, à sua verdade e ao mesmo tempo manifestar o seu amor, a sua piedade, a sua misericórdia, a sua graça para com os pecadores. E a resposta só é encontrada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Vamos em frente. O filho responde, ó meu pai, tal é o meu amor e a minha misericórdia por eles, que ao invés de perecerem eternamente, eu serei responsável por eles como fiança. Ele será o nosso substituto. Se você não acredita que Cristo veio como um substituto, não apenas um mestre, não apenas algum líder espiritual, mas ele veio para ficar no nosso lugar, para suportar o nosso pecado, morrer debaixo da nossa pena. Se você não acredita nisso, então você não está crendo na doutrina cristã ortodoxa. Você simplesmente não é cristão. E ele diz, eu serei responsável por eles como fiança. Agora veja o que ele diz, traga todas as contas deles, para que eu possa ver o que eles devem ao Senhor. Senhor, traga tudo para que depois não haja acerto de contas com eles. Você entende aqui a obra perfeita de Cristo? Que uma vez que ele carregou os nossos pecados, uma vez que ele sofreu naquela cruz, e uma vez que ele morreu, ele não simplesmente pagou por alguns dos nossos pecados, ele não simplesmente pagou pelos nossos pecados passados, ele pagou por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. quando ele tomou a taça da ira de Deus. E ele tomou, como se tivesse virado-se até o fim. E nem uma gota mais sobrou. Não sobrou mais nada para o crente pagar. Ele é perfeito, foi para sempre, imutável, reconciliado com Deus. Mas apenas por intermédio da pessoa e da obra redentora de Cristo no Calvário. E ele diz, Eu tenho ouvido tantos sermões de Páscoa, onde o pregador vai falar sobre o que foi feito com Cristo no jardim, pelos soldados e depois as provações e a vergonha e a punição adicional pelos soldados romanos e a rejeição por Cristo pelo seu próprio povo, pelos judeus. E eles vão falar a respeito da cruz cruel, eles vão falar sobre os pregos, eles falam sobre os espancamentos, a coroa de espinhos, mas eles perdem todo o sentido da cruz. Não somos salvos simplesmente porque os romanos espancaram Jesus e colocaram ele em uma cruz e o mataram. Nós somos salvos porque naquela cruz, Cristo suportou o nosso pecado e toda a justa e santa ira de Deus que deveria cair sobre mim e cair sobre vocês durante toda a eternidade pelos nossos crimes contra Deus. Naquele momento, naquela cruz, aquela ira caiu sobre Cristo. Como dizem em Isaías, agradou ao Senhor esmagá-lo. Você entende? É isso que é o cristianismo sobre Deus em sua justiça. Bem, por isso estamos condenados. Mas então Deus em seu amor se torna um homem e vive uma vida perfeita que nós não poderíamos viver. Então ele vai para aquela cruz e ele paga todas as penalidades por quebrarmos o pacto. Ele absorve a ira que ele mesmo despeja no nosso lugar. No nosso lugar. No lugar do seu povo. Eu fiz um estudo bíblico ontem à noite com os meus filhos e nós estávamos em Miquéias capítulo 7 onde Deus diz que pisará os pés das nossas iniquidades e ele diz que lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E eu disse aos meus filhos, eu disse, vocês não podem entender essa passagem à parte de Cristo. Deus não vai simplesmente pisar as nossas iniquidades e ele não vai lançar simplesmente os pecados nas profundezas do mar. Deus colocou os nossos pecados sobre o substituto, Jesus Cristo, e ele foi esmagado. Deus colocou o nosso pecado sobre Jesus Cristo e ele foi lançado no mar da ira de Deus no nosso lugar. E eu posso dizer a vocês, como eu disse aos meus filhos, isso é porque eu sou cristão. É por isso que eu tenho que continuar. É isso que faz homens e mulheres de Deus, prisioneiros de Deus, o amor de Deus manifestado no que Cristo fez por nós no Calvário. Vai além da mente compreender, vai além das palavras dos pregadores comunicando. E ele diz, Senhor, traga tudo para que depois não haja acerto de contas com eles, mas em minhas mãos Tu exigirá tudo. Eu prefiro escolher sofrer a sua ira, então eles deveriam sofrer, mas sobre mim, meu Pai, sobre mim, que estejam todos mortos. Então o Pai responde, mas meu filho, se você empreender tudo isso por eles, se você ficar no lugar deles, você deve contar e pagar até o último preço sem abatimentos. Quando costumávamos viajar na Amazônia e em outros rios, mas particularmente a Amazônia é tão extensa e às vezes podem surgir tempestades tão rápidas que se você estiver no meio do rio e se você estiver em um barco aberto, a tempestade pode afundar o barco antes de você chegar na costa. Então, quando você via aquelas nuvens vindo e você sentia a chuva caindo, pingando, você orava. orava por um apaziguamento que de alguma maneira acalmasse e extinguiria. E aqui o Pai está dizendo, se você vai ficar no lugar do meu povo, no lugar do meu povo, então não espere alívio. Você deve sofrer a ira até que você pague o último, até que pague pelo último pecador. Então ele segue em frente. O filho responde, eu me contento, Pai, que assim seja, leve tudo sobre mim e eu serei capaz de descarregar isso. Olha, uma das coisas que as pessoas não entendem é que existem muitas razões pelas quais Cristo teve que ser mais do que um homem, mais do que um semideus, mais do que um anjo. Ele tinha que ser Deus. Ele tinha que ser Deus para que pudesse oferecer um sacrifício de valor infinito, mas também, quem além de Deus poderia resistir a ira de Deus. A ira de Deus, a Bíblia diz que ela derrete montanhas, seca rios e ainda Cristo, naquela cruz, especialmente aquelas três horas de escuridão, é como se ele estivesse trancado em uma sala enquanto a onda passava após a onda a ira de Deus que deveria ter caído sobre mim e vocês, mas foi derramado sobre ele. E ele diz, Pai, que assim seja, leve tudo sobre mim e eu serei capaz de descarregar isso, embora tenha se mostrado uma espécie de ruína sobre mim. Embora tenha empobrecido todas as minhas riquezas, se lembra? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Esvaziado todos os meus tesouros, ainda assim eu estou satisfeito em empreender isso. Por quê? Porque ele nos amou. porque o Pai deu o Seu Filho. Porque ele nos amou. Você entende? Isso não é o Pai contra o Filho, o Filho nos salvando do Pai. Este é o Pai nos salvando do Pai e o Filho salvando-nos do Filho. E o Espírito trabalhando para nos salvar do julgamento. As três pessoas da Trindade estavam em perfeito acordo com relação ao julgamento que nós merecemos. e eles como os antigos puritanos diriam eles planejaram e tramaram mesmo assim antes da queda do homem mesmo antes da fundação do mundo que todos os atributos de Deus fossem manifestos aos anjos aos homens em perfeita harmonia mas de apenas uma maneira por intermédio da cruz de Cristo. Quando você olha para a cruz você enxerga aquele Deus que é santo sim ele é santo você enxerga que ele é apenas santo ele odeia o pecado quanto ele odeia o pecado quando o seu próprio filho carregou os nossos pecados ele os emagou você enxerga o amor sim você enxerga Deus se substituindo pelo pecador e morrendo no lugar do pecador como o homem Deus Jesus Cristo você entende isso é o que nos faz pressionar sobre isso é o que nos causa quando deixamos nos levar e começamos tudo de novo esta é a razão da nossa fé e para a nossa resistência nunca se distraia jovem cristão nunca se distraia fixe os seus olhos em Jesus Cristo mas não apenas em Jesus como o seu mestre ou Jesus como um curador fixe os seus olhos em Jesus na cruz a propiciação o sacrifício pelos seus pecados tantos santos através dos tempos sofreram tantas coisas como o policarpo quando ele foi tentado quando ele era quando ele foi implorado para se afastar de Cristo ele disse eu não posso e a razão pela qual ele não podia negar Cristo é essa mesma razão aqui que Cristo fez por nós naquela cruz deixe ser a única coisa que controla você e deixe ser a única coisa que te dá conforto quando como eu tão frequentemente você falha que nenhum pecado cometido pelo crente seja mais poderoso do que o amor de Deus manifestado na cruz de Cristo bem nós olhamos para isso e eu devo pedir desculpas a muito mais que poderia ter sido dito poderia ter sido dito de uma maneira melhor mas eu quero que vocês vejam Cristo e também quero que vocês vejam isso aqui é a razão pela qual muitos de nós ainda lemos muitos livros antigos que Deus te abençoe